E a seleção masculina de vôlei vai disputar o Mundial a partir do sábado que vem na Polônia e na Eslovênia. É, esse rapaz aqui, gente, olha, o Darlan, um dos novatos da seleção, tem que ser destacado pelos superpoderes na hora, ó, do saque. O esporte espetacular foi até o centro de treinamento da seleção masculina de vôlei para falar sobre Naruto. Eu sei que é desenho, eu sei disso que eu já vi em alguns lugares, mas não tenho ideia do que seja, do que se trata. É alguma coisa do Darlan, né? É complicado explicar, né, mas é um cara que mesmo com um monte de adversidade nunca desistiu do seu sonho, que é ser Hokage, vamos assim dizer. Por que eu vou ser maior do que todos eles? Eu, Naruto! Se você nunca assistiu a Naruto, essa explicação do Darlan não deve ter ajudado muito. Naruto é uma animação japonesa de 2002, que conta a história de um jovem ninja que sonha em ser um Hokage, o líder mais poderoso da vila. Darlan trouxe o fanatismo dele por Naruto para dentro da seleção brasileira. E eu pensei, pô, muita gente na hora de sacar tem um ritual, tem alguma coisa para fazer. Por que não juntar, tipo, o anime, coisa que eu gosto, com o meu trabalho? E foi assim que surgiu a ideia de fazer esses gestos com a mão antes de sacar. Em Naruto, este ritual é chamado de Jutsu Bola de Fogo, um tipo de poder do personagem. O pessoal brinca depois, né? Quando, ah, eu errei um saque e fiz, ah lá, não tá dando certo. Mas quando acerta, eu já, ó, aqui, ó, por causa disso. Eu já tive umas coisas também, mas aí é coisa só minha, ninguém sabe, né? Porque eu não faço, é, de olhar o placar e eu só podia ver, tinha um cronômetro rodando, só podia ver o número par antes do saque. Aí eu virava e sacava. Todos têm alguma coisa, às vezes é invisível, que a gente não vê. Mas todo mundo, né, que joga no alto rendimento acredita em alguma coisa. Então, vamos apoiar, né, essa atitude do Darlan. Darlan começou a fazer o ritual nos jogos do SESI, pela Superliga. Mas ele viralizou entre os fãs de Naruto este ano, quando foi convocado pela primeira vez para a seleção brasileira. Só que não é todo mundo que acha legal esse ritual dele, não. A única coisa é que agora o jogo tá mais rápido. O juiz tá, algumas vezes, já me falou, ó, fala pro teu jogador ali que ele tá um pouquinho lento, né? Então, acho que talvez ele vai ter que acelerar o lance, o processo do Naruto dele para o juiz não reclamar ali. Além de fazer os movimentos com as mãos antes do saque, Darlan também tem tatuagens inspiradas em Naruto e em outros animes, como são chamadas as animações japonesas. Eu fiz mais por vontade. Deu vontade assim de fazer, eu tinha um pouquinho de tempo, eu fui fixo. Darlan faz parte do grupo que vai disputar o Campeonato Mundial na Eslovênia e na Polônia. O Brasil estreia contra Cuba no sábado que vem. E o oposto, fã de Naruto, é uma das novas caras desta seleção. Quando a gente tem essa à disposição, como temos hoje, como nós vamos ter para o Mundial, essa equipe mais experiente, com jogadores mais jovens e talentosos, eu acho que é uma química muito, muito interessante. Ele é o mais novo desta seleção. Darlan tem apenas 20 anos. Ele pode até ser o único que gosta de anime no time, mas o técnico Renan Dalzoto e os companheiros adorariam se ele tivesse superpoderes. Desde que ele desempenhe da melhor maneira possível, ali dentro de quadra. Enquanto ele estiver dando porrada do jeito que ele está, que ele faça tudo isso aí, que ele continue colocando tatuagem de anime no corpo inteiro e vamos nessa. Rasga por aqui o Darlan! Darlan está pronto para representar o Brasil e os fãs de Naruto. Cara, anime está na minha vida desde pequeno, então eu falei, pô, vou mostrar isso para o mundo. Eu não tenho vergonha na cara, então não estou nem aí, eu vou mostrar e é isso. Você passou dos links dessa vez, Naruto!